Aqui na nossa Cozinha Prática Positivo, hoje nós vamos fazer um bife acebolado. Parece que é extremamente simples, mas para você poder fazer ele bem gostoso, tem alguns bons truques. Vamos lá! Vou começar falando da cebola. A cebola, ó, quando a gente descasca a cebola e tira aquela casquinha mais fina dela, lógico que a gente descasca economicamente, mas fica aqui o olho de brotação dela e na casca dela tem uns bons pedaços esverdeados. Isso aqui, para fazer o bife acebolado, a gente precisa retirar. Então a gente tem que retirar essa ponta aqui e além disso tem que afundar a faca aqui, ó, e retirar essa parte bem mais esverdeada. Lógico que a gente não perde nada disso. Isso aqui a gente vai utilizar em outros pratos onde a cocção é mais lenta, sabe? Onde vai amaciar e tirar mais sabor desses pedaços aqui. Ao contrário do que ele faria no nosso bife acebolado, que ia deixar a cebola rígida e ardida. Então começamos por aqui, tá? Em seguida, eu vou fatiar a cebola em meia lua. Então, fatio em meia lua. Isso aqui agora, ó, vem para a nossa frigideira, que está com um pouco d'água. E nós vamos dar uma aferventada para tirar o ardor da cebola, aquele ardido intenso. A gente tira aqui e já põe um pouco de maciez. Por que eu faço isso? Porque depois que eu fritar o bife, se eu for demorar com ela na frigideira, o bife vai esfriar, tá? Então, aferventando a cebola. Bom, a cebola já está aqui, ó. Teve uma fervura aí de uns dois ou três minutos. Então, agora eu já tenho a cebola num ponto legal. E a água onde essa cebola foi aferventada, que vai deglaçar a panela no fim. Está aqui o nosso bife. Peguei bife de alcatra. Pode ser contra filé, pode ser patinho, pode ser colchão mole. E para quem gosta, até de colchão duro, bem fininho, tá? Peguei o de alcatra, que é um bife bastante clássico. Como a gente tempera isso? Pouquinho de sal. Pimentinha. E aí o óleo. Aqui é que está o grande lance, para você não transformar a sua casa num fumacê. Ao invés de pegar o óleo e colocar na frigideira, a gente vai pôr bem pouco óleo no bife. O óleo que queima é aquele que está na frigideira e não fica em contato com a carne. Porque a carne esfria o local da frigideira onde a gente coloca ela. Então, eu vou pôr aqui, ó. Pouco óleo... No bife. E vamos lá. Esfregar esse aqui. Assim. E assim. Vocês viram? Eu pus um em cima do outro, ele pegou aquele tempero que eu tinha colocado em cima desse. E com esse aqui, eu peguei o tempero que estava aqui em cima desse. Não precisa temperar dos dois lados. Temperar de um lado só. Frigideira quente, mas não demais. Eu estou aqui numa sala de aula aqui da Faculdade Positivo de Gastronomia. E eu tenho essa facilidade aqui, né? É muito bem equipado, eu tenho essa facilidade aqui. Tanto para eu mexer a frigideira para lá e para cá, como também tem um grande controle sobre o fogo. O fogo vai do bem mínimo até bem quente. Eu deixo ele aqui no médio, que é uma temperatura legal para eu trabalhar o bife. Você tem que analisar agora o tamanho da frigideira, a quantidade de calor e o tamanho do bife. Se eu tivesse dois bifes menores, eu faria dois de cada vez. Como eu tenho um bife grande, eu ponho um só. Porque se eu esfriar... Se eu esfriar demais a frigideira, forma líquido. E aí ao invés de eu grelhar o bife, eu cozinho ele, tá? Vou deixar ele aqui. Assim que ele começar a transpirar, vou virar. Estão vendo, ó? Transpirando bastante, está na hora de virar. Nada de fumaça. O pouco de fumaça que a gente tem é da evaporação dele, tá? Não tem gordura sobrando na frigideira. Vamos lá virar. Agora, desse lado aqui, até que ele dê o ponto que você deseja. Mais bem passado, mais mal passado. Sem problema, você só vai dar o ponto, tá? Na virada. Lembra que esse lado aqui, que vai ficar mais chabuscadinho, é o lado de você apresentar para cima. Vou acabar de fritar esse e vou fritar mais um. Bom, já fiz mais um, vamos lá tirar. Deixa ele aqui, ó. Você vê, o bife está super quente. É aí que normalmente fica o principal problema. É quando ele está bem quente e a cebola ainda não. Então aqui, ó. Agora, um pouquinho de gordura. Volta a cebola. O alho. Dá uma mexida rápida, ó. A cor é a cebola deglaçando os líquidos da frigideira. E aí, aquele líquido que eu reservei. Onde eu aferventei a cebola. Volta pra cá. Pitadinha de sal. Pimentinha. Mexeu. Tá pronto. Desligando. E aí, é só colocar sobre os bifes. E pra quem gosta de um pouco de salsinha, um pouquinho de salsinha batidinha na ponta da faca. Um prato tem que ser muito bem apresentado e, lógico, ser bem saboroso. Isso você aprende aqui, no curso semipresencial de gastronomia da Universidade Positivo. Tchau. 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 Tchau.